Super Slim X Composição, saiba a composição de Super Slim X e perca peso com emagrecedor natural. Veja a composição de Super Slim X detalhada que Suzana usou por 4 meses e ajudou ela a emagrecer 32 quilos. Super Slim X tem em sua composição colina, a colina é um nutriente que faz parte do complexo B de vitaminas. A colina é aliada do cérebro, ajuda a regular a memória e a cognição, do coração, controla a frequência cardíaca, dos músculos, controla as atividades musculares, e do fígado, elimina a gordura que pode ficar acumulada no órgão. Cromo O cromo é um mineral que trabalha no auxílio à insulina, hormônio responsável pela distribuição do açúcar que vem dos alimentos. Uma quantidade não suficiente de cromo no organismo acarreta em uma perda na sensibilidade da ação da insulina, consequentemente levando à diminuição da saciedade e o aumento do peso. Psilium Psilium O psilium é uma fibra natural com alta absorção de água. Ela funciona como um laxante natural e proporciona grandes benefícios para o intestino, o emagrecimento saudável e para a saúde no modo geral. Psilium A quitosana A quitosana é uma fibra natural extraída do exoesqueleto, membrana que reveste o corpo de frutos do mar. Ela funciona como um bloqueador, impedindo que a gordura presente nos alimentos seja absorvida pelo organismo. Agar agar, o agar agar é uma gelatina presente nas células de alguns gêneros de algas marinhas vermelhas. Ele é rico em fibras e absorve até três vezes seu volume em água, quando ingerido. Ele não é um alimento, não possui muitas calorias, mas gera a sensação de saciedade sem prejudicar o organismo e, graças às fibras presentes em sua composição, auxilia no processo de evacuação. Spirulina A spirulina é uma cianobactéria que possui muitas proteínas. Ela ajuda a emagrecer, é boa para os músculos, ajuda a combater doenças cardiovasculares, entre outros benefícios. Selênio O selênio é um mineral que atua como antioxidante e anticoagulante. Possui muitos benefícios, principalmente para o emagrecimento e para o ganho de massa muscular. O SuperSlim X, SSX possui a quantidade certa de selênio para o organismo. O selênio em altas quantidades pode ser prejudicial e tóxico. Colágeno Colágeno O colágeno é uma proteína relevante para a saúde do organismo. Ele é responsável por unir e firmar a pele e é importante para o músculo, os ligamentos, os tendões e as articulações. O colágeno previna o aparecimento de celulites. Berinjela em pó A berinjela em pó conserva as propriedades do vegetal, tendo uma alta quantidade de fibras. A berinjela ajuda a emagrecer, pois aumenta a saciedade, reduz a gordura corporal e controla a compulsão por doces. Confira o depoimento de Susana, de antes e depois de consumir as cápsulas de SuperSlim X. Não me arrumava, não usava batom, não tinha maquiagem e não passava perfume. Via outras pessoas fazendo exercícios e sentia raiva de mim. Me perguntava por que todo mundo conseguia e eu não. Agora Susana é outra pessoa. Eu sinto prazer e orgulho de me olhar no espelho. Conquistei isso graças a SuperSlim X. Viu? Emagreça sem sofrimento. Sem dietas malucas ou exercícios físicos. Chega de passar fome e fazer dietas que no final só te fazem engordar ainda mais. Você também pode. Perca peso já. Mude de vida agora. Clique abaixo e faça como milhares de mulheres que já estão mudando a vida totalmente com SuperSlim X. Clique abaixo e faça como milhares de mulheres que já estão mudando a vida totalmente com SuperSlim X. Clique abaixo e faça como milhares de mulheres que já estão mudando a vida totalmente com SuperSlim X.